Você que é ilustrador em 2D, seja aí, sei lá, no caso, o CorelDRAW, ou Adobe Illustrator, Inkscape, ou qualquer outra software aí de ilustração 2D, bem como talvez você seja aí, na realidade, um artista digital, de pintura digital, em softwares aí de edição como o DIMP, o Corel Photo Paint, ou o Photoshop. Quero te dar uma dica hoje, rapidinho, você aí que está, às vezes, poxa vida, está meio ocioso, né, o mercado, etc e tal, e quer fazer um trabalho de freelancer. Existe uma instituição, na realidade, uma empresa chamada Urban Artists, né, tem até o link aqui, a gente vai deixar aqui, urbanartists.com.br, que o que ela faz? Ela trabalha com diversos artistas que enviam online os seus projetos, os seus trabalhos, e todo o trabalho que é vendido, seja pelo site ou na loja, fisicamente, propriamente dito, eles repassam de 10% a 20% de comissão para você. Vale a pena, é uma dica para você aqui, no nosso novo programa, né, Dicas do Cavaleão, e eu queria te dizer uma coisa, eu acho que, do meu ponto de vista, vale a pena, porque o que acontece? Eles são uma espécie de crossover, de gráfica rápida. Acessando o site urbanartists.com.br, você vai conseguir, em poucos passos, ser mais um artista aí da franquia, porque ela é uma franquia que tem nas principais capitais do Brasil, né, só para você ter uma ideia, são mais de 3 mil artistas que hoje eles têm trabalhando em parceria com eles, né. É bem fácil, prático, basta você acessar o site deles, urbanartists.com.br, preencher o formulário, fazendo o seu cadastro dessa forma, seguidamente você já vai ter um login e senha para poder acessar a sua área de trabalho, onde você vai poder estar subindo os seus arquivos. Claro que arquivos em alta resolução, né, JPEG com até 50 MB, e dentro das medidas, especificações daquilo que eles desejam, né. Na verdade, tem uma tabelinha em centímetros, em unidade de medida por centímetro, de onde você vai ter que adequar aí a sua arte. Não importa se você trabalha com Photoshop, PhotoPaint, DIMP, Adobe Illustrator, CoreDraw ou Inkscape. Não importa se você trabalha com vetorização. E não importa também a categoria, se de repente você faz ilustração anime, arte abstrata, trabalha com formas geométricas, ou de repente cultura pop, natureza, animais, etc, etc. Não importa, são mais de 32 categorias que você vai ter à disposição para poder estar aí incluindo a sua obra, a sua arte. Eles passam, eles fazem um repasse de 10% a 20%, tá, com base aí no seu trabalho. E o que é interessante é o seguinte, que a pessoa escolheu para cobrar pelo site, por exemplo, a sua arte, eles vão fazer a impressão, emoldurar, enviar para a pessoa, ou ela mesma pode estar adquirindo pessoalmente na loja física 13, porque tanto tem a venda online, quanto tem a forma de você estar adquirindo, indo na loja física, que parece mais uma galeria, a loja física deles. O interessante, né, como eu já havia dito, é que você vai poder assinar também as suas obras, não vai perder a autoria, e com isso vai ser, poxa, vira muito mais um negócio que vai te projetar o seu nome para o mercado, né. Então é como se eles fossem realmente uma galeria, um crossover de galeria, onde eles estão fazendo a inserção de diversos artistas aí, das mais diferentes áreas. E aí é que se faz a diferença. Procure fazer já o seu cadastro e fazer parte também desse grande time. Só se projetando para o mercado, sendo conhecido, né. Se você for na loja do Urban Arts, existe a loja física mesmo, na verdade isso é uma franquia, né, já disparada pelo Brasil, de sucesso, inclusive foi uma até do Petenas Empresas, Grandes Negócios, que é um programa aí super assistido, né. Vale a pena dizer que lá se você for na loja, você vai ver que parece uma galeria, né. Vale a pena você estar conferindo. Aqui fica, hoje é Dicas do Camaleão, né, fica com essa para você que trabalha com a ilustração, seja ilustração e pintura digital. O preciso é criatividade e paixão em cima do que faz, porque existem várias categorias de trabalhos que você pode estar enviando para eles. A parte abstrata, a parte pop, geografia, etc e tal. Enfim, existe mais de 30 categorias a qual o seu trabalho pode estar se encaixando em uma delas ou em várias, tá bom? Então, por hoje, o Dicas do Camaleão fica aí. Espero que vocês tenham apreciado. Dúvidas ou sugestões para o nosso programa, fiquem à vontade de estar enviando, tá, ok? Muito obrigado!